Eu acho que vocês atendam a um pro e contra essa política que, de fato, talvez seria a única política que estava muito de preso há uns últimos anos. Primeiro ponto, você tem que ir respondendo rapidamente. Eu acho que é uma política positiva. Por exemplo, visitamos a Formiga duas vezes. Quando implantaram, três vezes depois, agora fui dar uma palestra ao ano passado. Ali a Formiga parece que funcionou. Já outros lugares, já não rolou o porquê. Gente, o que eu vou lá e colocar? Então, a Formiga hoje não é importante colocar as chifras, imagens, o nome dele, ximimim. Falar que, então, a UPP não é uma resposta para tudo. É uma resposta necessária para a mídia e para a sociedade que é interessada. Eu posso ter um avanço no sentido de... Os números mostram. Correu menos gente. Eu acho que é uma força. Vamos também assim, não é? Não importa. Correu menos gente.